Salve família mascaína, sejam bem-vindos ao canal Cortes de Notícias do Vasco, o canal que você encontra todos os dias notícia, novidade, informações do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Então já convido você para correr aqui embaixo, clicar no botãozinho vermelho, se inscrever no canal e não esquecer também de ativar o sininho de notificações que fica ali logo ao lado do botãozinho vermelho e deixar aquele joinha, deixar aquele like para dar uma moral para o nosso trabalho, beleza? Bom, e agora vamos aqui para o assunto principal desse vídeo, né? Ontem à noite voltou ali o assunto Roman Abramovic, o dono do Chelsea, Chelsea que joga hoje a final do Mundial contra o Palmeiras, voltou a se falar que o Roman Abramovic estaria interessado em comprar o Vasco caso o Vasco se torne uma SAF, né? Caso o Vasco consiga ali fazer o seu futebol virar uma empresa, isso ainda está sendo discutido, ainda vai ter votação, primeiro tem votação no conselho, depois tem votação entre os sócios, então é um processo que ainda está acontecendo. Neste momento a venda não pode nem acontecer porque o Vasco ainda não é uma SAF. Mas o jornal Daily Star, lá de Londres, publicou sobre isso, né? Sobre o interesse do dono do Chelsea em comprar o Vasco da Gama. Está aparecendo aí na sua tela a reportagem, a matéria está em inglês, obviamente, mas eu vou ler aqui traduzido para vocês. A matéria diz o seguinte, Roman Abramovic, dono do Chelsea, está em negociações para aquisição do Vasco da Gama. O proprietário do Chelsea, Roman Abramovic, pode estar prestes a usar parte de seus fundos fora da Premier League, caso uma oferta de aquisição do Vasco da Gama pelo russo se concretize. Acredita-se que o proprietário do Chelsea esteja envolvido em uma potencial oferta de aquisição do time brasileiro Vasco da Gama, que pode levá-lo a gastar alguns de seus bilhões em outros lugares. O empresário russo, que é proprietário do Stamford Bridge desde 2003, conquistou cinco títulos de Premier League e duas Champions League durante este período. Abramovic agora pode estar interessado em experimentar um sucesso semelhante em outros lugares, tendo vista que o seu patrimônio líquido subiu impressionantes 10 bilhões de euros no ano passado, de acordo com a Forbes. Essa ambição pode muito bem ser cumprida com o Vasco da Gama, com o clube à procura de novos investidores, com grupos de interessados a envolver Abramovic. Foi o que disse aí o Daily Star, o jornal de Londres, o Chelsea que é um time de Londres. Então, uma notícia que já está repercutindo lá na cidade onde o Chelsea é sediado. Eu, sinceramente, eu sou bastante descrente com todos esses assuntos, cara, de ah, aqui vai investimento milionário vai chegar, aqui vai chegar isso, aqui vai chegar aquilo. Eu sou aquele cara que só acredita quando a coisa acontece mesmo, quando assinou, quando está tudo certo, quando está apresentado, enfim. Mas é aquele ditado também, onde há fogo há fumaça, né? E está ali sendo falado desse interesse. Primeiro, a atenção das caídas publicou, né? Um mês atrás, mais ou menos. E agora a notícia também começa a ser repercutida lá em Londres. Quem também falou sobre esse assunto foi o jornalista brasileiro Jorge Nicola. E eu vou colocar aqui pra vocês o que ele disse no seu canal no YouTube, trazendo informações exclusivas sobre esse assunto. Confira só. Ação exclusiva, contei pra vocês, dias atrás, que um grupo russo liderado por Roman Abramovic, o dono do Chelsea, negociava com o Vasco a compra do clube. O Vasco é o primeiro clube mais popular do país a buscar a possibilidade de se tornar uma sociedade anônima do futebol. E a informação nova que eu quero dividir com vocês é de que Jorge Salgado, presidente do Vasco, já tem viagem marcada para os próximos dias pra se encontrar com esses investidores russos. Só não posso cravar se esse encontro vai contar com a presença do Roman Abramovic, que é o dono do Chelsea, o cara que, em 19 anos à frente do Chelsea, colocou mais de 2 bilhões de dólares de investimentos. A pessoa que me contou a respeito da viagem do Jorge de Salgado assegurou que a ideia desses investidores russos é colocar 1 bilhão de reais no Vasco pra poder fazer o Vasco voltar a viver seus melhores dias. Cheguei a ler recentemente que o pessoal do Atenção Vascaínos falou em 1 bilhão de dólares. Toda a diferença do mundo entre 1 bilhão de dólares e 1 bilhão de reais, a minha informação é de 1 bilhão de reais, pelo prazo dos próximos anos. De qualquer forma, já é bem mais grana, por exemplo, do que nas negociações recentes de Botafogo e Cruzeiro, que foram comprados por algo na casa dos 400 milhões de reais. Antes de encerrar sobre esse assunto, é importante lembrar que o Vasco só vai conseguir ser vendido se houver aprovação interna, primeiro do Conselho Deliberativo, onde parecem existir os maiores problemas, e depois do voto dos sócios. Então foi isso que aconteceu, né? Uma notícia que saiu em Londres, uma notícia que saiu aqui no Brasil também através do Jorge Nicola, e o que nós vascaínos, o que a gente tem que fazer é aguardar. O que eu sempre digo aqui pra vocês, nesse tipo de situação, não é pra se iludir, eu não fico iludido com essa história, não é pra se iludir, é pra acompanhar com atenção, né? Vamos acompanhar, vamos ver se vai dar alguma coisa, vamos ficar de olho, mas é pra não criar expectativas, porque depois a coisa pode acabar não acontecendo, a decepção é maior, né? Então a gente acompanha, vê no que vai dar, e é isso aí. Vou ficando por aqui, gostou do vídeo? Deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal, até a próxima, fui! Ah, e antes de terminar o vídeo, recado importante pra vocês aí, torcedores do Vascão, todos os meses, aqui no nosso canal Corte Notícias do Vasco, através de uma parceria que nós temos com o site de apostas esportivas 1xbet, você, torcedor, pode estar levando três camisas oficiais da capa do Vasco pra sua casa de presente, e é muito fácil, é muito simples, só você correr no primeiro comentário fixado aqui no vídeo de hoje, clicar nesse link, e tem lá um código promocional, você faz um depósito simples de R$5,00, e automaticamente, o seu nome já entra aí na lista desses sorteios, que a gente vai estar fazendo todo final de mês, ao vivo, aqui pra todos vocês, e além disso, você ainda dobra o valor desse seu depósito, se for R$5,00, R$10,00, esse valor será dobrado pra você poder utilizar lá no site 1xbet, valeu? Grande abraço, e tire proveito aí que você não irá se arrepender, valeu?